A música é pra gente que importa o nosso astral. Tá pronto, meu Marte, né? Toma essa. Meus centavos guardei pra comprar Uma pedra que vai me salvar De esse mal estar que se diz Que ficou por aqui Desde que eu te vi Sensação de alguém vigia A cada passo que você dá Eu perdi a razão Mas o que vale agora É lutar com emoção Magia Meu incenso eu vou acender Magia Uma aroma pro amor transcender Magia Mensageiro do vento a soar Magia O que vem com você vai mudar Magia Magia Tua força Pra me salvar Mandana Bandana Tua força Pra me salvar Meus centavos guardei pra comprar Uma pedra que vai me salvar Desse mal estar que senti Que ficou por aqui Desde que eu te vi Sensação de alguém vigia A cada passo que você dá Eu perdi a razão Mas o que vai agora É lutar com você Magia Magia Meu incenso eu vou acender Magia Uma aroma pro amor transcender Magia Mensageiro do vento a soar Magia Magia O que vem com você O que vem com você agotar? Mandala, mandala, tua força é me salvar 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 Obrigada!